E aí galera, aqui quem fala é o Arkantos e sejam todos bem-vindos a Endzone World Apart Esse que é um jogo que lançou faz pouquinho tempo, onde você tem que criar uma colônia em um mundo pós-apocalíptico Um mundo onde foi devastado pelas guerras nucleares, por radiação E agora a natureza toma conta e você tem que tomar esse espaço Mas obviamente se preocupar com diversas coisas que te matam ali na radiação Falta de comida, falta de água e obviamente invasores que vão te atacar Eu comecei uma série ontem, só que o som do jogo estava muito alto e ficou muito zoado o vídeo Então eu vou revazer tudo de volta, mesma coisa Minha cidade é Arcanópolis E como hoje era pra estar sendo publicado o segundo episódio Pra quem já viu aquele primeiro episódio lá de alguma forma conseguiu ver Eu vou publicar hoje mesmo um segundo episódio dessa série Então vai ter o episódio 1 e o episódio 2, porque eu vou fazer uma série do jogo, beleza? É isso aí gente Vamos, se bora, se bora, se bora, se bora Tá bom fio, é nóis Aqui está o jogo, olha só, nós temos um modo aqui que a gente consegue ver radiação E essa radiação ela não é imóvel Essa radiação ela tá com o vento, cara Então, se eu deixar rodando o mapa a gente vai ver que ela começa a sumir Eu não sei se dá pra ver, tá vendo que ela tá se mexendo, ó Ó, ela se mexe É porque a radiação é com o vento, entendeu? Ela vai voando, então às vezes Às vezes não tem radiação no mundo no mapa, às vezes tem radiação pra caralho, entendeu? Inclusive tem uma puta radiação aqui pra gente começar já, ó Nós temos também o mapa da água, da umidade Que também ele vai variando com o vento, tá vendo, ó O vento vai vindo e vai jogando radiação E tem época de seca, etc Mais, sim, mais delongas Vamos lá, gente Eu vou colocar uns construtores aqui Praticamente todo mundo na colônia Eu vou colocar como construtor E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente faz uma colônia É fazer, acho que a gente vai fazer mais ou menos assim Olha só, cara, tem bastante água aqui embaixo Legal pra gente Nossa, realmente, fazer uma base aqui Pela que tá meio longe do nosso ônibus, né? Tá muito longe do nosso ônibus, velho Na moral, mas a gente vai fazer uma base por aqui E a gente expande pra cá pra pegar água aqui, beleza? Vamos lá Vamos pegar o cais Que é o lugar que a gente vai coletar água A gente vai colocar bem aqui, assim, no limite E tem radiação lá, tá vendo? Esse aqui é sinal que tem radiação Eles vão ter que remover a radiação Pra poder trabalhar Mas eles vão fazer isso de boas, tá? Deixa eu confirmar mesmo Cara, tem radiação mesmo, mas Não tem radiação na água Isso que é importante Beleza? Vamos fazer uma cisterna aqui Que é o lugar que a gente vai guardar essa água Eu vou fazer ela bem aqui, assim Ó Tem radiação, mas eles vão remover Relaxa, a gente tem equipamento no começo do jogo Pra remover a radiação Usina de irrigação, quero Quero só um cais pra gente poder construir Deixa eu mais rapidinho aí Olha só, eles começam a remover a radiação, tá vendo? E esse negócio que eles fazem Eu acho que é a mesma coisa que eles fizeram lá em Chernobyl, né? Quem viu a série Chernobyl é muito legal, velho Recomendo assistir, acho que são seis ou cinco episódios É... Eles tiveram aqui uma área gigantesca lá em volta de Chernobyl Eles tiveram que remover a terra de cima De tudo, cara Porque a terra estava contaminada A camada superior, assim, pelo menos, né? E eles tiveram que remover, cara Pô, puta trabalho que deu aquele negócio Ó, terminou Eles podem vir aqui e coletar água Só que a gente vai terminar isso aqui primeiro, tá? Preciso de madeira Vou fazer uma área aqui também É... Bota uns caras pra carregar água Mas eu não tenho que carregar Eu vou fazer isso aqui, ó É... Tarefas Sim, ó Coletar madeira A gente vai mandar coletar essas madeiras aqui E coletar sucata Que também vai ser essa região aqui Só pra gente ter um pouco de sucata e madeira, tá? A gente vai coletando Colher plantas eu não preciso já Vamos só focar em terminar a nossa coleta de água primeiro, tá? É bom armazenar muita água Porque tem épocas de seca Que esse laguinho aqui Ele é completamente seca, velho E a gente tá na merda Quando isso acontece Aí, terminou É... Vamos tirar os trabalhadores agora daqui Botei um monte de construtor E bota em coletar água Pelo menos uns três, tá? Já pra ir aí armazenando É o máximo de água que a gente pode ter A gente tá cortando também Revolvendo essas sucatas aqui Só pra abrir espaço Porque eu vou fazer minha cidade aqui pra baixo, né? Em direção a esse lago aqui, grande Tá, nós temos água sendo coletada Show de bola Ó, os caras eles vêm aqui, ó Não tem ninguém trabalhando agora Mas eles vêm aqui Ó lá, ó lá, ó Enche a água E aí eles guardam aqui na cisterna, né? E depois dá pra atualizar essa cisterna, etc Vamos focar agora na comida Nós temos várias opções aqui Eu acho que eu vou fazer um campo de cultivo Campo de cultivo Vou fazer aqui assim, beleza? A gente pode fazer ele 16x16 É o máximo que dá pra fazer Faz ele aqui assim 16x16 Ótimo Tem radiação lá, mas ela vai ser removida Então, se ceba Ó, eles tão removendo a terra Eles acabam gastando o material de proteção deles Fazendo isso Mas a gente vai fabricar novos materiais de proteção É... um pomar Eu não sei se eu faço um pomar Eu acho que eu vou fazer Uma cabana do coletor Pra ele ficar coletando essas frutinhas Que ficam aqui por perto, sabe? Tem bastante potencial de comida pra gente Vou botar aqui assim mesmo De longe E uma cabana de pesca Aqui Ótimo Uma coisa que eu gosto de vazar também Porque eu quero deixar bonitinho É... umas ruazinhas Entendeu? Já pra deixar as coisas bem... bem feitinhas Cara Faz uma ruazinha aqui Uma rua aqui Uma rua em volta, né? Nosso carrinho aqui Tá Temos... água Temos comida No caso, ainda não Mas vai ter comida Assim que terminar as coisas, né? Eles tão terminando de construir ainda Temos que ter um lugar agora Um abrigo Pra gente morar Entendeu? É... Vamos lá fazer umas construções Primeiro a gente coloca fazendeiro Coletor Coletor e pescador aqui, tá? Não temos muitos adultos extras No momento Banco de alimentos Um banco de alimentos É constantemente abastecido Comida e pode diminuir As rotas de alimentação Esse jogo tem... Cara, esse jogo ele lembra muito Sabe que jogo? Bem antigão, cara Benet Não é... Não é que essa temática assim De radiação Mas ele lembra muito Benet Porque... Porque vocês vão ver A gente vai fazer uma casa aqui E as pessoas elas Acordam na casa de manhã Vão trabalhar E voltam na casa E as vezes tem que ir Algum outro lugar Pegar comida E pegar água É... Então você meio que tem que Criar... É... Estações Pra galera pegar água Comida que não seja muito longe Do trabalho E da casa dele Entende? É toda uma questão de eficiência Que você vai fazendo Vamos lá Eu vou fazer um abrigo Que é a primeira construção Que eu vou fazer Vou botar ele bem aqui Tá? Eu vou botar umas cabanas Aqui em volta Pode ser uma aqui Uma cabana aqui Uma cabana aqui Vou botar uma cabana aqui Assim também Aqui também Pode colocar E aqui nós vamos ter Cabana aqui E aqui Né? E aqui a gente bota Uma cabana assim Ó Casca aí não Não afeta A eficiência Na verdade Essa cabana tá errada Aí a gente vai fazer Uma cabana assim Entendeu? Caso que a gente Consegue pegar uma ruazinha E puxar lá Que é assim Olha que maneiro, né? Show de bola, né? Faz assim mesmo Aqui é só um negócio Pra coletar a sucatinha Não preciso me preocupar Com isso Bem, as minhas casas Não começam a ser feitas O pessoal vai ter um abrigo Olha só Já tem algum Meu pescador aqui Tá vendo que ele tá pegando A parada Tá levando lá Puta que pariu Uma coisa que eu descobri Pra deixar as coisas Mais eficiência É você sempre deixar Um negócio de coleta Do lado Do pescador No caso Se eu não me engano O que a gente tem que fazer Cara Acho que é logística, né? É Guarda diversos recursos Não é possível usar a construção Para coletar água Eu acho que é isso aqui, cara Uma dispensa Uau Cabeu certinho aqui, velho Quase certinho Mas cabeu Bota aqui assim Ui, não cabe, velho Caso da montanha Putz, cara Quase cabeu, velho Eu vou fazer uma dispensa Aqui assim, tá? Bota assim Tá? Eles vão limpar Aí depois eu vou deixar Uma pessoa aqui Não sei se tem pessoa Que trabalha na dispensa Sabe? Tá, beleza Nós temos água Temos comida Agora nós temos que se preocupar Com outras coisas Então nós temos que se preocupar Com madeira E sucata Nós temos muita sucata No mapa Mas nós temos que ter Uma função mais Uma forma mais eficiente De coletar isso Do que essas areazinhas aqui, né? Então vamos apagar isso aqui Na verdade eu estou precisando De sucata com urgência Então vamos pegar Reciclador Não É o ferro velho É o ferro velho que eu preciso Mas agora eu preciso Coletar uma sucata De emergência Sucata de emergência Aqui Só pra gente coletar Esse negócio aqui agora Sabe? Eu estou precisando De uma sucata Pra já Vamos fazer aqui O madeireiro Cadê? Cabana do lenhador O bom da cabana do lenhador É que ela corta A madeira automaticamente E já planta Então esse é muito show Sabe? A gente vai fazer Esse cantinho aqui Que vai ser minha madeiraria Relaxa que aqui Ele vai plantar Árvores aqui Não precisa me preocupar Então eu vou fazer Meio longe Vou fazer várias cabanas De lenhador Pra poder deixar O lugar bem Bonitinho Bota aqui Seca caminho Estoque água E comida Pra sobreviver Esses eventos Vão acontecendo A gente tem que se preparar Eu acho que eu já vou Marcar aqui Pra ter Ele diz que tem Água contaminada Aqui Mas não tem Água contaminada Não, cara Consigo secar Essa água Aqui Essa construção Produce recursos Contaminados Legal que não tem Uma contaminação Aqui Mas é que tinha Contaminação Quando a gente construiu E como é que faz Pra tirar a água Agora, cara? Acho que se eu jogar Água fora Ele perde, né? Limite de produção Água não tá mais Contaminada Alguma criança Bebeu aí Então foda-se Bota mais mão de obra Aí, cara Pelo menos cinco pessoas Só pra coletar Muita água Tá? Porque a gente vai ficar Numa seca A gente tem três pessoas Livres ainda É... Aqui tá acabando O lenhador Show de bola E eu acho que Não vou fazer mais nada Aqui por enquanto Eu acho que vou fazer A cabana da erba Essa mulher aqui Que coleta umas ervinhas Tá vendo? Essas ervinhas aqui Elas fazem remédio Com ela Então eu já vou fazer Uma aqui Porque ela A gente vai precisar Pra fazer medicina Tá? Vamos lá Eu vou fazer O reciclador Nossa casa tá aqui Nossa... Nossa... Nossa parte De coletar madeira Tá aqui Então nessa parte de cá A gente vai guardar Pra fazer A nossa, digamos Fábrica O lugar onde as pessoas Vão trabalhar Então a gente vai morar aqui A gente vai crescer mais Pra cá, né? Vai ser uma região Bem grandona De casas E aqui Nesses cantinhos Aqui assim Pra aqui da montanha A gente vai colocar Nossos buildings de... Coloca mais ou menos Aqui assim Nossos buildings Reciclador Eu preciso de vários Reciclador, cara Reciclador é uma parada Muito importante Vocês já vão ver Eu vou colocar quatro, cara Que a gente precisa Pra caralho Essa bodega aí, velho Ferramenta A gente vai precisar Produzir daqui a pouco Também Mas por enquanto Tá sussa Deixa sempre Passando mais rápido As coisas fluírem Seca caminho O solo vai ficar infértil Inclusive fazenda A gente não vai... Ah, falei em fazenda Esqueci de escolher Pra gente plantar aí, mano Plantar feijões Esqueci, cara Nem sei se vai dar Porque vai vir uma seca aí Ixi, vai vir uma seca? Não Já veio a seca A água vai começar a acabar Logo, logo Então não vai conseguir Plantar nada aqui Pera que ele plantou, cara Incrível Bota mais um cara aí Bota pelo menos dois É... Tá, não temos muita comida Mas antes que vai vir uma seca Eu acho que é melhor A gente se precaver ainda mais Terminou os refinadores Faz o lenhador E herbalista Meu, mano É, tem muita gente Pouca gente trabalhando Tem que esperar essas crianças aqui Crescerem Tá, mas tomando Ah, essa água do poço Aí é radiativo Não vai acontecer não, né Refinador Vamos lá Terminou essas cabanas aqui? Não, não terminou ainda Tem que esperar Esse tema O que falta? Falta sucata Pois é É a sucata, cara Que é isso aqui, ó Acho que eles já estão Trabalhando nesse negócio aqui Vamos de obra São as pessoas livres, né Então tira aqui Bota só um construtor aí Pra ter mais mão de obra Sobrando aí Tira o fazendeiro Deixa a galera livre Porque esse pessoal livre Que não tem emprego Ele geralmente faz Esses negócios aqui O que é isso, cara? Uma galinha, velho Que legal Ô, mano Eu vou querer pegar essas galinhas E fazer um galinheiro Eu consigo Capfilar os animais Vem fazer isso aí mesmo E aí, gente Vamos pegar o bagulé Que vocês não querem Eu vou fazer então Vamos fazer já o ferro velho Ferro velho Ele coleta tudo isso aqui Só que pra fazer o ferro velho Eu preciso de sucata Eu não tenho sucata Então eu vou ter que coletar sucata Nesse modo aqui Mais simples Olha que legal Fazendinha aqui Cadê uma quest Pra gente fazer? Eu tenho que fazer Máscara de carbono ativado Mas eu não vou fazer já isso Eu tenho outras prioridades No momento Terminamos naquelas construções Que eu mandei fazer aqui E eles fazem Eles fazem tecido Metal e plástico E com o que eles gastam isso? O sucata Eles pegam a sucata E da sucata Eles transformam Tecido, metal ou plástico Uma das coisas só Dá pra fazer A gente vai fazer tecido Que é mais importante no momento Pra gente fazer algumas máscaras De proteção E vamos focar em fazer Meu ferro velho aqui Que o ferro velho Ele consegue pegar Essas construções mais grandes Tipo um tanque de guerra Aqui, ó E consegue processar eles As pessoas manualmente Coletando Não conseguem fazer isso A gente tá com pouca comida, cara Mas os nossos feijões Vão colher daqui a pouco Olha só Eu fiz aquele armazém Aqui próximo E vocês percebem Que os caras Eles coletam peixe Sabe? Olha, ele coleta peixe E já vem aqui entregar Ó, tá vendo lá O carinha indo lá entregar? Ó Então, velho Tipo, o cara deixou De ir aqui no meio Que era o ônibus Onde ele tava indo Pra ficar aqui no lado Isso aí é importantíssimo, mano O negócio tem que tá do lado, velho Do lado mesmo Olha só Madeira é outra coisa Que tá acontecendo Os caras tão coletando Madeira aqui E ervas medicinais E os caras tão levando Lá na puta que pariu Então a gente vai fazer Vai sempre vir em logística E fazer essa dispensa temporária O foda é que vai muito Muita sucata, mano Tô querendo terminar Esse negócio com urgência Porque a gente tem que terminar Esse negócio aqui Manda focar aqui Pelo amor de Deus Os trabalhadores Os caras tão focando Essa merda aqui Não era pra fazer Esse negócio aqui, cara Os caras fizeram A coisa errada, velho Puta esgrela, mano Olha a água Nossa, por um segundo Eu vi a água desaparecendo, cara Mas não desapareceu Acho que logo, logo Ela vai começar a desaparecer Tá, finalmente terminou, gente Agora a gente pode colocar O cara aqui Literalmente pra pegar A sucata dessas regiões A gente consegue mudar Isso aqui também depois Por exemplo Esses prédios assim Antigos assim, olha só Dá muita sucata É uma seção de ferro velho Antiga Então esse negócio aqui Ele é variável A gente consegue mudar, né Por enquanto Eu deixei ele aqui Bem longe Vou colocar um negócio aqui perto Pra não aumentar Aquela distância Que eles se movem Mas o nosso Foco no momento É fazer sucatas, tá Pra fazer sucata Eu sei que eu vou precisar De metal Então eu vou mandar Produzir metal aqui E eu vou pegar um Vou mandar produzir plástico Um de cada Dessas coisas aqui Nós temos colonos livres Nós temos seis colonos livres Então tá ótimo Tem colonos inclusive Desabrigado Mas o importante É fazer ferramentas No mínimo, tá A gente tá sim Máscara de radiação Meu, mano Os caras vão começar A morrer logo logo Vamos lá Vamos fazer Acho que a alfaiataria Que a gente faz Eu tô com a minha quest Aqui, não tô? Alfaiataria Aqui Vamos fazer uma Mas acho que vai ser Aqui nessa região Aqui mesmo Bota uma alfaiataria aí Ótimo E o que mais Que eu vou fazer, cara Que eu tô precisando Ah, ferramentas Que é a oficina Que eu vou colocar Na frente da alfaiataria, né? Aí, boa E vamos colocar também Um negócio de logística Aqui perto Uma dispensa temporária, né? Pode ser aqui assim, ó Aí a gente passa uma rua Por aqui, né? Pode ser Mais uma estradinha aqui Só pra dar eficiência Pra eles não locomoverem Mais rapidamente De lá pra cá E vamos esperar Eles terminarem isso aí Vamos fazer um negócio Pra fazer carvão também Eu acho que é recursos Isso Forno de carvão Vou fazer, obviamente Perto da madeiraria, né? Que é lá que eu vou Produzir o carvão Bota também A dispensa temporária aqui Próximo Ótimo Então a gente vai Precisa de carvão aqui Vai guardar os recursos E vai ter uma madeireira aqui Depois eu vou colocar Mais uma madeireira aqui Acho que eu vou até Aumentar o número De pessoas trabalhando na madeira Porque nós temos pouco E sucata também Aumenta aí Pra três pessoas Porque a gente tá precisando De muito sucateiro Vamos lá Na alfaiataria A gente pode fazer Lençol de pescoço Mas ele não dá Muita resistência à radiação Eu vou fazer a máscara De carbono ativado Ela gasta mais tecido E vai carvão Mas a gente já tá Produzindo carvão aqui Tá vendo? Inclusive o cara Tá indo lá pegar, né? Ó Eu cliquei aqui Mostrou que ele tá Vindo aqui pegar Olha lá, olha lá Meu Longe pra caralho Meu irmão Longe pra caralho Meu irmão Que estranho Eu não sabia Aqueles ir pessoalmente Lá pegar Meu, tá muito longe Cara Ixi Maria, mano Não tem alguém Que move essas coisas Pra cá não, cara? Pra ficar mais próximo? Tá muito longe, cara Cara, isso vai tirar demais Eficiência do lugar, cara Bem, nós temos um Uma dispensa temporária aqui, né? Eu consigo delimitar O que eu quero que seja guardado aqui? Consigo Mas vai ser guardado de tudo aqui Praticamente, né? Será que eles guardam de tudo Uniformemente? Ou não? Tá, a gente precisa Que tenha carvão aqui, né? Não tem carvão nem aqui, cara Putz, mano Eu acho que seria melhor Mover esse negócio Pra tá aqui perto, né, cara? A madeira vai ficar longe Ele vai ter que ir longe Pegar a madeira Vamos ver, cara Ó, por enquanto Ele tá indo guardar aqui, ó Talvez foi guardando um pouco aqui Essa jornada de trabalho É muito da hora De ficar ligado Nos personagens Tá, o que a gente tem que fazer É o mercado Aparentemente Construção central Onde especialistas E logística Acumulam todos os recursos Da área em volta Pra que fique disponível Os colonos Então a gente vai ter que fazer Um mercadão Em algum lugar Acho que eu vou fazer Um mercado bem aqui Na rua Na rua, assim Sabe? Pra que não fica muito estético, cara Mas a base vai ficar bem legal Se eu botar um mercado aqui O mercado teoricamente Cabe aqui, né? Ele cabe aqui O mercado Teoricamente Tá relativamente próximo Acho que eu vou colocar Um mercado aqui Porra, cara Mal grande essa construção, hein, mano? Vamos fazer Os caras estão produzindo Essas máscaras aqui, ó Tem quatro sendo feito Ele faz quatro de uma vez só? Meu, boa foda isso, hein? Mas tá demorando um pouco Pra fazer Mas vai fazer, ó Duas ele fez, na verdade É... Vamos lá A gente precisa de Roupas de proteção 22 roupas Precisamos de cinco ferramentas E temos um monte de colonos infelizes Porque praticamente A gente não tem mais casa Pra eles, né? Então a gente vai ter que Construir mais umas casinhas Eu queria fazer Umas cabanas robustas Mas tem que ter tecnologia Pra isso Por enquanto Vamos só fazer Umas casas normais aqui mesmo Depois eu faço Umas casas melhoradas, tá? Faz mais casa aí Pelo menos Mais umas oito Olha esse negócio aqui Atrapalhando, né, cara? Eu queria Que o meu sucateiro Coletasse esse negócio aqui Com urgência Eu vou deixar assim, ó Mas eles vão coletar, né? Assim as próximas Que eles vão pegar Inclusive a gente tá com Máximo de sucata Num inventário Nem tem onde pegar Esse aqui Não tem como remover Esse negócio aqui, não, velho Ô, porra Eu vou marcar assim Aí ele vai remover Esse negócio aqui, né? Vai ser a única prioridade dele, ó É possível, cara Ele vai coletar esse negócio aqui Aumenta o limite De posição aí de sucata Aí, agora eles vão lá pegar É só cinco sucata, cara Só um pouquinho Isso Boa Maravilha, cara Passa as casas aqui Continua expandindo Prontamente Terminei o mercado Ele tem uma área Bem grande, cara Essa área aqui não sei como é que funciona direito ainda É a área que eles vão coletar as coisas? Eu acho que é, né? Vamos colocar umas duas pessoas aí E ver se eles trazem os recursos Que a gente quer tudo pra cá Bem Bora fazer um negócio bem importante Porque minha produção aqui não tá dando conta A gente tá precisando de muito metal De muito tecido De muita coisa Eu tô fazendo plástico Aqui eu vou parar de fazer plástico Fazer metal Que é o mais importante no momento É A gente tá suprindo aos pouquinhos As pessoas que a gente precisa, tá? Só que a gente tem que fazer as coisas mais eficientes Por exemplo, a refinaria Oficina melhorada O coletor de sucata melhorada E etc Que são coisas melhores pra gente, tá? Ou, por exemplo, a mina de ferro Vamos fazer Eu acho que a tecnologia Estação de... Uh, cara Cabe certinho aqui Que delícia, velho Ah, que delícia E uma estação de pesquisa A estação de pesquisa é bem grande Vou colocar aqui Que cabe quase certo Tá bem... Ó, a água acabou mesmo Tá vendo? Olha lá Falei que ia acabar, velho Faz aqui mesmo, tá? Não é muito ideal Mas faz aqui É, cara Não tá nada ideal Esse aqui Eu vou fazer assim Pelo menos, né? Esse aqui tá horrível, cara É foda ter toque Nesse jogo, mano Faz aí, beleza? E o que eu posso fazer, cara Pra pegar mais água? Acho que o poço Ele continua pegando água ainda Deixa eu ver Tá acabando a água rápido É, ele coleta água No poço, aparentemente Usina de irrigação Bomba da água Elétrica É, eu vou ter que fazer Mais desses poços aqui, ó Pra coletar água Nesses tempos de seca aí, né? Porque a parada aqui Tá tensa, meu irmão Bota mais um pocinho aqui Posso botar um poço aqui mesmo, tá? Como é que eu boto essa Bodega, cara? Bota aqui Dois poços a mais Acho que o que vai dar Tem esse coletor de água Fluvial Uau, cara Olha só, velho Tem peça de areia chegando Que louco, velho Vou botar uma caixa d'água Aqui também, ó Assim Ó, mano Eu queria colocar no lugar Ideal aqui Pra não atrapalhar A movimentação Mas não tá dando Bota aqui mesmo Logística Faz a rua aqui O jogo facilita também Dizendo aonde não tem rua, né? É só ver aqui Faz assim Beleza Puxa pra cá Faz uma rua aqui Faz precisão de uma rua Aqui nesse lugar também Tá bom, amigo Já sei Tem que fazer Um negócio aí Faz uma rua aí Pra nós Meu, mano Estamos quase A gente ficou sem água, velho A gente ficou literalmente Sem água Mas ainda bem que a A estação voltou Viz Foi por muito pouco, cara Foi por muito pouco, meu irmão Cacete, cara Eu vou ter que fazer Mais uns negócios De recicladores Pra que não tá dando conta Aqui Oficina não O reciclador Eu não falei que ia ter que fazer Um monte desses recicladores, velho Fazer mais dois aqui, ó Pra fazer metal Que não tá dando conta Da produção O meu mercado Eu mandei eles coletarem Recursos daqui E literalmente Eles pegaram ervas E madeira De lá Então eles pegam, sim O carvão Pelo menos é pra pegar, né? Nosso carvão Tá sendo guardado Tudo aqui Perto Eu achei que era Pra os caras pegar Os carvões daqui, né? Mas eles não tão pegando Why not? Tamo terminando aqui A expedição Tem pessoas livres? Tem Cara, eu não sei como é Que funciona essa expedição Mas acho que eles pegam Provisões? Ah, não A gente dá provisões pra ele Ah, entendi Tá, esse aqui é novo A gente tem que explorar Ah, que louco, mano Local de interesse Uau Vamos no mais próximo, tá? Marcar para reciclar Olha que legal Ele marca todos os lugares Tem até um negócio de avião aqui, cara Um bunker Esse aqui parece um bunker Ou um lugar pra soltar Mísseo Eu não sei Que maneiro Vai ter que botar as pessoas aqui, né? Vou botar só três, cara Não posso botar muita coisa Por enquanto O negócio que eu esqueci de vazia Eu devia ter feito já, cara É um cemitério, mano Porque tem gente Que tá morrendo de velhice A gente precisa de um cemitério Canteio Defesa Água Comida e recurso Alojamento Comunidade Posto de saúde, velho Vou fazer um posto de saúde, né, velho? Olha, ele cabe bem aqui Não, não cabe Tô vendo que ele cabe aqui, cara Aqui vai ficar as casas Não posso colocar nada Ah, mano Um lugar que cabe é aqui Né? Bota bem aqui, ó O saúde E o cemitério tá aqui Cara, que troço gigante, velho Bota aqui Do lado do Do negócio de pesquisa Vamos fazer umas coisas de diversão, cara Fazer uma tal da taverna A tal da taverna Vamos ver um lugar maneiro Cara, ele cabe certinho aqui, ó Bota aqui A tal da escola Putz, cara Que merda, hein, mano Esse lugar tá horrível De estética, velho Mas vai Botar aqui assim, ó Uh, cabeu certinho, cara Que delícia É... O tal do fórum da fogueira Fogueira, meu irmão Fogueira Eu não sei Não vou fazer fogueira já Por enquanto, beleza? Tô cheio de quest pra me fazer Ó, aumentei mais algumas coisas Fiz mais umas casas E fiz mais um abrigo Porque esse abrigo aqui Ele tá só com idoso Praticamente Já tá lotado de idoso Fazer mais um abrigo aqui Mais umas casinhas, tá? A gente bota as casas aqui em volta É... A gente tá com pouca água Mas é porque... Eu não sei, cara Por que eu tô com pouca água Na real Na moral, cara A gente tem que botar aqui Pra filtrar Botar carvão ativado Pra filtrar água aqui É... Eu posso botar mais um pescador aqui, velho Só que eu não vou matar os peixes Dessa região Eu botei uma cabana aqui de... Caça Eu vou ter que começar a ter animal Tipo, pra mim Coletar, tipo Essas galinhas que tem aqui próximo A gente vai ter que capturar elas Pra fazer ovo Fazer carne Não sei Porque a comida tá... Tá braba, velho Falar que tá braba aqui Preciso de mais lenhador Eu botei um lenhador só pra plantar E um só pra colher mesmo Só pra deixar tudo... É... O máximo plantado Mas depois eu vou botar... É... Derrubar E... Agora eu já acho que eu posso colocar, né? Derrubar E... Reflorestar Caso que aí aumenta a quantidade de coisas Que a gente coleta aqui nas plantinhas, tá vendo? Meu Deus, cara Eu sou a sua rainha Eu dei a liberdade para os meus povos Vocês estão com medo Não estão... É... Rugir seus comandos tolos Resterraça já pra longe E se esconder Pagar tributo? Mano, deve ser a pessoa inimiga Eu não tenho nada de defesa, cara Então eu vou pagar um tributo Que ela pede Eu vou pagar esse tributo aqui, cara Mas na próxima vez a gente vai tentar resistir Beleza? Eu vou tentar resistir na próxima Vamos ver se a gente consegue fazer aquela expedição Agora eu consigo enviar Expeditores Expeditores Ó, enviar batedor Os caras estão indo lá pesquisar Bem, gente Esse vídeo aqui já está em 30 minutos de vídeo Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Marcantos E até mais Traiktores Sou 21 22 23 23 23